No tag de volta aí galera, vamos assistir juntos aqui um vídeo mostrando aí como joga o Arilau, o antigo time de Jorge Jesus, o time que vai ser enfrentado aí pelo Flamengo hoje, no dia 17 de dezembro de 2019. E antes de começar o vídeo quero que vocês comentem antes aqui qual o palpite de vocês para o jogo, então comentem bastante aqui qual vai ser o resultado do jogo entre Flamengo e Arilau. Então vamos assistir agora o vídeo dos melhores momentos do ano de Arilau, que muita gente aí não conhecia o time ou nunca viu o jogo, até porque não é muito transmitido, não é muito falado sobre o futebol lá de outros continentes a não ser da Europa. Então vamos assistir como joga o time Arilau. Bora então para o vídeo galera! Então bora ver agora então como joga o time de Arilau, vamos mostrar aí o Highlights né, alguns jogos deles. Vamos ver... Um chute? Cara, sei lá mano, golaço mas... Pareceu meio sem querer né, velho? Mas golaço! Golaço mesmo! Eduardo! Esse Eduardo aí pode incomodar né, velho? Ele dá para jogar muita bola! Ó, de ovinho com ele cobrando... Caramba mano, o cara fez um gol de peito mano! E o Eduardo de novo? Não? Não, não foi... Mas cara, para cheio... Esse cara joga! Nossa velho! Pô, consciente hein! Consciente, esse cara que fez o golaço ali no Mundial contra o Esperança! Esse aí é o outro que joga muita bola! Caramba! É o que eu digo, eles não parecem ter um futebol assim bonito, sabe? Aquela coisa que encanta como é o time do Flamengo hoje! O time do Flamengo hoje está jogando muito bonito cara, nível Europa! Nossa senhora! Jovinco né? Ele foi o Jovinco! Jovinco é o que... Ô meu, ele tem um foguete cara! Esse é um cara que dá para o Flamengo tomar cuidado! Tem um foguete mano! É, tem uns caras ali que... Tem um futebol diferenciado aí nesse time! Cara, esse Eduardo aí faz uns gols de primeira... Foi o Eduardo ali, eu acho né? Faz uns gols de primeira assim, de chapada mano! Que olha! Tá de parabéns, velho! Ixi! Esse cara joga muito também, ele tá sempre no lugar certo, na hora certa né? O Gomes... O Gomes joga muito! Olha aí! Olha o que eu tô falando, ó! De novo ele! Esse cara... Cara, é o Gomes, o Eduardo e o Jovinco! Esses daí! Meu Deus! Não, é do Aorilau né? Eles não tem uniforme vermelho até onde eu sei! Caramba, mano! Ali! Olha o Gomes! Bah, mano! Tirou de cabeça ali, ó! O goleiro achou que ele ia tocar naquele canto! Ele tirou ele da jogada, tocou lá no outro! Olha lá! Esse é os gols que eles... Eles tão mostrando os gols que eles tomam também! Bah, o goleirão ali, hein! É o que eu falei, mano! O Gomes é o cara oportunista! Tá na hora certa, no lugar certo! E ele não perdoa, cara! Não perdoa! Aí é um ponto que o Flamengo tem que cuidar! Olha, ó! Vacilou com ele! Mano, o cara é muito liso! Olha isso! O cara rateou na zaga ali, ó! Rateou na zaga! Ele só deu um... Só encostou e deu uma escorada lá pro fundo do gol! Não tem, mano! O cara é liso demais! E daí os outros caras também fazem os gols, né, mano? Os caras meio... O cara não conhece muito, mas... Vão na onda do time! É um time que não joga aquele futebol lindo, aquele futebol bonito... Mas é um time que tem umas peças ali que podem incomodar! É, também erra o Obis, né? Não é todos que querem acertar! É, é o que eu tô falando, cara! Tem jogadores deles ali que estão muito limitados, velho! Muito limitados! Bora ali! Gomes, Jovinco e Eduardo! Esses três aí tem uma... Tem um talento a mais! Olha, ó! Ó o Gomes! Olha aí, meu! Limpou, bateu! Só que pegou na mão do cara, velho! Se não tivesse pegado ali, era o gol certo! Meu Deus, cara! Mas a defesa deles também é uma mãe, né? Olha a defesa deles, cara! Minha nossa! O que é isso? O que é isso? Nossa! Eles são bons no jogador aéreo, né? Isso faz pra sempre bom de cabeça! Uma coisa um pouco não tão comum aqui no Brasil, de ter tantos gols assim, né? Ó o Jovinco! Esse é o Jovinco! Ó, meu! O Jovinco é liso e chuta muito bem! Pra mim, eu acho que o Jovinco é o melhor finalizador do Aurilau! Isso é com certeza! Esse Jovinco, cara, eu achei que ele ia ser um jogador, tipo assim, de supernome, assim, aparecer muito em Real Madrid, Manchester, sei lá, sabe? Ela sumiu, velho! Foi uma parada na Arábia! Estranho! Ih, o Gomes fez gol contra, mano! Ô, Gomes! Ah, foi lá e se redimiu pelo gol contra! Aquela rateada do que bom, né? É, o Gomes é... Ele tá sempre nela, velho! E ainda entrou, nossa, sem querer, mano! Total sem querer! Beleza! Aí, cara! O Gomes é o Gabigol deles! Eles têm os caras diferenciados mesmo! A zaga é o que eu acho que é o problema, a defesa deles é muito perdida, pelo que a gente vê ali, né, mano? E podem ver que normalmente eles tomam gol! É difícil eles saírem de um jogo sem tomar gol! Contra o Esperance, né, no Mundial, não tomaram gol porque os caras eram muito ruins de Esperance, era mais ruim ainda! Porque perderam muito gol, mas o ataque deles ali, mano, tem umas peças ali que são uns caras chatos, velho! Chato! E aí? Ah, o goleiro dele, a defesa dele é uma mãe, né? Os caras não fazem nada, viu? Perdi daços, velho! Perdi daços! Meu Deus! Ó, o Gomes! Cara, o que é esse Gomes no Grêmio, hein? Ô, louco, Gomes! Vem pro Grêmio, cara! Joga muito a bola, velho! Joga muito, ó! Gomes, uau! Gomes joga a bola, velho! Boa! Ih! Os caras voando pra fazer o gol de cabeça! Ó, o gol de fato, o goleiro vai tomar, certo? Ah, defendeu! Pelo menos uma, né? Que foi nele! Não tinha como não defender! Olha aí, ó, foi a classificação deles! Eu acho! O título! Deve ter sido aquela defesa, né? Eu acho que era o último lance do jogo! É, acho que esse aí foi o gol do título deles lá, da Champions League deles, pra ir pro Mundial! Pode ser! Mas é, galera, então! O vídeo vai ficando por aqui! Quero que vocês comentem, como eu falei no início, palpites pra Flamengo e ao Rilao! E também quero que comentem o que vocês acharam desse vídeo! Se querem mais vídeos desse estilo! Se vocês acham que o ao Rilao é um time muito bom ou não, ou realmente é um time mediano, ou é um time ruim, ou só tem algumas peças! Eu acho que não é um time ruim, ele é um time mediano, não tem nada demais! Tem algumas peças ali, uma ou outra ali que tem uma diferenciação! Mas eu acho que ainda não chega aos pés do Flamengo! Esse time do Flamengo foi montado e treinado pelo Jorge Jesus, que é um time fantástico! Então eu acho que não chega aos pés do Flamengo! E só se for uma baita de uma zebra pro Flamengo não passar aí pelo ao Rilao! Mas quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês acham sobre isso! E deixa o like no vídeo, porque é muito importante pra ajudar aqui o canal! E se inscreve também, se vocês não conheciam o canal ainda, beleza? Sejam todos muito bem-vindos! Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho